O vô, a galera ficou sabendo aí, contaram pra eles aí, que antigamente, quando você era bem novo mesmo assim, você era cheio dos movimentos, caçava, pescava, começou a tocar com 18 anos, tocar música, e assim, trabalhou desde cedo, pegou firme, sempre gostou de trabalhar, sempre gostou de trabalhar, disso tudo que passou lá atrás, o que o vô mais sente falta, o que você mais sente falta, lá atrás, da música, a música nem sente muita coisa, e o trabalho também, duas coisas que eu gostaria de estar trabalhando, e gostaria a gente tá tocando, mas infelizmente, pra mim tocar hoje, não dá mais, trabalhar, você voltou a trabalhar, a trabalhar, você voltou a trabalhar, que rotei trabalhar, voltou, faça alguma coisinha aqui em casa, não, os vídeos nossos, tá se tornando um trabalho, é? é, então, pra mim não é trabalho, mas você não viu, ó, que outro dia a gente foi lá, comprou 500 reais de carne, você não viu, é dinheiro, não é? é, mas dá pro almoço, tudo aquilo, pro almoço, é, não tinha muito, né, porque tá cara a carne, mas então, dá pro almoço 500 reais de carne, porque nós é acostumado gastar um mil, mil e quinhentos reais cada refeição, ó, vô mãe, da onde você tirou isso, você gasta tudo isso, com as refeição? tudo isso, ó, mas você come assim, com esse buchinho seu aí, ó, ó, a gente faz carinho, ele põe dois pedacinhos, se eu ponho o médico, não, pra fazer outra carne, ó, vô, mas assim, gostar de trabalhar é gostar de fazer algo, né, pra ajudar as coisas a girar, né, acontecer, né? não, é, porque seu corpo já tá acostumado desde criança a trabalhar, desde criança, então, é uma coisa que a gente foi sempre trabalhador, então, por isso que sente falta, eu me sinto falta do trabalho, opa, sente falta, do trabalho, e outra também é um trabalho também, a música, porque eu tocava todo sábado, é um super trabalho, um super trabalho, eu tinha que estudar em casa, passar as lição em casa, nas músicas, eu tinha um ensaio pra fazer, ensaio, né, então, é tudo que tá tomando o tempo da gente, e um tempo saudoso, porque um músico, ele fica contente do trabalho que ele faz, fica, não fica? Quando você tá tocando uma música aí, coisa mais gostosa que tem, por mais que a música não seja boa, mas tá sempre boa, é, e tem música que não é uma grande coisa, né? Sim, tem música que não é... Então, mas mesmo aquela música, já, é, que toma o seu tempo, toma o seu tempo. Agora, tem música muito gostosa de você tocar. Quais que são as mais gostosas? Ah, agora não vou te falar, porque a maior parte é tudo gostosa. Ah, é? É, a maior parte. Tem alguma música que é meio arrum de você tocar, ou qualquer coisa. Quando você fala que é ruim, por que que é ruim? É mais difícil? Não, a melodia. Ah, é uma melodia que não é legal. É. Então, não é uma... Não entra na sua cabeça, né? Não, não, não. E é uma música. Então, aí que... Que toma mesmo o seu tempo aquelas músicas que é melodia, uma melodia muito bonita, muito boa, que mexe com o seu coração. Então, aquilo é gostoso. Ah, ele tem gosto. Não, aí, Macau, que é desefete. Caio, Caio, está muito perdida. A música religiosa Santa Cecília. Agora eu vou chamar aqui, pessoal, a avó, para estar dando, para ter um papo aqui com a gente. E aí, a gente vai estar fazendo uma dupla aqui dos dois juntos. O que você está gostando? E quando a gente tem as alvoradas para fazer? Ah, era bom? A alvorada, nós começamos às 5 horas da manhã. Ah, é? Oh! Ah, está vendo? Começava, né? Hoje acabou. Hoje acabou tudo. É, o maior amor o seu, então, o seu maior amor era a música, né? Oh, a música toma o seu tempo, barbaridade de bão. Muito bom. O maior amor do vovô é a música. Aham.